Por que que eu vou botar mais de 16? Por que que eu vou botar? Porque aqui é 4 vezes, por causa que 4 vezes 4 é 16 É mesmo? E mais não pode, senhor Mas eu pensei por causa que tu era burra e não sabia quanto tu é Eu pensei que tu era burra e não sabia quanto tu era E tava pedindo pros outros responderem Cadê sua mochila, Antônio? Eu não sei, você não me deu Eu não te dei sua mochila, Antônio, eu dei na tua mão sua mochila Não deu não, a minha mãe saiu com ela A minha mãe pegou Seu celular tá lá dentro, Antônio Pera aí, Antônio Cadê sua mochila? Eu não sei Você perdeu seu celular, Antônio? Perdeu? Ô, Carlos, você não me deu Vamos voltar, Carlos Vamos voltar Vamos voltar, Carlos Antônio, calma Lembra onde você botou sua mochila? Tá lá no mercado, eu acho Tá no mercado, vamos, Carlos, por favor Por favor, Carlos, não creio graça Que graça nervosa Calma, gente, que me abençoe Não me foi bem Calma Antônio, seu celular Vai ficar sem celular Carlos, vamos Antônio Vamos voltar, Carlos O que é que é isso nas suas costas? Eu vou voltar, Carlos Por que você fez isso comigo? Você não viu a sua mochila nas suas costas? Nossa, Antônio Que horror Que estresse Tá muito nervoso, meu filho Vamos comer um danone Foi verdade O que? O que foi? Eu tô falando a verdade Porque ela me deu o sorvete E eu ia fazer o que? Fazer o que? Eu disse na outra sorveteria Ela me deu o sorvete Me aceitou Acabei tomando Eu acabei tomando o sorvete Porque ela me aceitou Meu Deus do céu Eu acabei tomando o sorvete Eu disse Me dar um sorvete Mas eu disse que Então ela não entendeu Me dar um gelado Mas, Lu Você deu gelado A minha filha E você falou, filha Que você não podia Eu falei Eu não posso tomar sorvete Mas ela deu Eu disse Sorvete quente Me deu o sorvete Aí eu disse Ela não entendeu nada Eu disse Na outra sorveteria Na outra sorveteria Só tem Sorvete quente Então eu amo sorvete quente Não gosto de sorvete gelado Não, eu não gosto Só como que eu gosto Certo, filha Agora veja ação Vem cá Vem cá Agora veja ação Mas você tomou o sorvete Ela me aceitou Aceitou Ela me aceitou Fazer o que? Eu disse Não posso tomar sorvete Ela me deu Então Eu disse Eu disse Na outra sorveteria Bora tomar sorvete Lu Ela disse Sim Mas ela não entendeu Ela me deu o gelado Eu queria o quente E aí? Aí veio o gelado Ela me deu o gelado Vou ter que tomar Eu disse Na outra sorveteria Mas ela me deu Naquela sorveteria Mas vem cá E quem tomou o sorvete Todinho? Hum? Eu deixei um pouquinho Só Só um pouquinho Meu Deus Deixei assim Vamos ler do começo Em voz alta Mãe Estou escrevendo este recado Porque a Maria Júlia Comportou-se mal hoje Mentira Vai Como nunca tinha visto Mentira Ela apertou os colegas Mentira Giovana e Larissa Mentira Porque eu não sei Mentira Mas ela gritou também Mentira Espero que você Converse com ela Mentira Agradecida Tia Marta Vá minha filha Se justifique Verdade ou mentira? Mentira E por que ela escreveu isso? As professoras de Larissa Tia Marta Ela é mentirosa Se fosse eu Se fosse eu O aluno mais corajoso Eu empurrava Eu dar um beliscão Eu batia Ela fazia qualquer coisa E esse negócio De apertar os braços Da menina? Apertei nada Eu só peguei Olha só que ela puxou Pra se beliscou Ai né E essa história de Lohan? Lohan Ele Vem cá Vem cá Ele tentou que eu fizesse Na cabeça dele E fizesse tudo isso Eu não bati não Essa não bati não Eu não sei Que algum menino Tava na frente E bateu na cabeça dele Pra dizer que fui eu Pra jogar cupimim Maria Júlia Mulher Desse jeito Tu vai ser expulsa Da escola? Mãe Não fui eu Sei eu Que eu faço Mãe Não fala Até que eu não Tá gritando Eu não Eu não fiz nada Você pode tomar Isso aí direito Senão você vai Tomar os tapas Pra que isso Mãe Mãe Pra que isso Ai Mãe Eu queria falar inglês Vamos olhar pra Deus? Vamos Meu Deus Meu pai Por favor Faz nós Falar inglês Por favor Amém Por favor 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 Filho Téo Vamos acordar? Vamos acordar? Ó, a mãe pediu pizza Só quem é mãe de gêmeos entende rindo de nervoso Cacacá, 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 cacacá Nasceu Não Agora a mãe não ouviu, tá ouvindo? A gente não tirou. Sou a best friend. Não somos. É. Não somos. Best friend sim. Vai, baby. Best friend viada. Uma cara da outra. É sim, senhora. Tá sim por quê? Porque sim. Pede perdão pra sua irmã. Não, eu não vou pedir. Enquanto vocês não pedirem desculpa uma pra outra, vai ficar... Desculpa! Pede desculpa. Eu não tô com braço, hein? Pede desculpa pra sua irmã, Heloísa. Desculpa. Abraça. Não! Ah, não. A gente já se abraçou. Se abraça e se ensaio. Não, não. Socorro. Vai sair que eu vou ficar com essa amiga. Só que não. Dá? Para. Me dá! Tá gravando por quê? Não, tá bom! Drive. Oh, that's it. Tá gravando por quê? Obrigado. Vem. 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 O que você está fazendo no meu carro? Obrigado, tá? Galerinha. Ah, galerinha. Epa, se eu comprei o meu carro aí. O carro o que, moleque? Comprei com o chavaleiro, que tu está muito é mal. Pega, dá para a mãe cozinhar lá. Ah, não! Eu não quero, não! Ai, eu estou muito agordo. Ah, rapaz, estou dizendo mesmo. Ah, rapaz! Vamos lá, rapaz! Vamos lá, rapaz! Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.